Música Meu irmão, tu precisas falar com Jesus nesta tua solidão Ele passa o convite, ele espera por ti, não o buscará sem mão Ele estende a mão aos que vivem sem paz, pois compreende a sua dor Aos cansados e aflitos convida a chegar, seja qual seu fardo for Meu irmão, tu precisas falar com Jesus, tu precisas de comunhão Convivendo com Cristo e o povo seu, vencerás a solidão Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito esteja contigo Ali onde você se encontra Acolho com as palavras de Jesus que diz, peçam e vocês receberão Procurem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês Com esta certeza que aqui celebramos, nós aqui na Igreja da Paz em Joinville E vocês, ali onde é que vocês se encontram Que Deus te dê a força, a resposta que você procura durante esta celebração Na certeza de que é o próprio Deus quem nos conecta ali onde nós estamos Quero agradecer a todos vocês que têm compartilhado, que têm enviado os cultos para os amigos, para os familiares Quero hoje falar de dois retornos de duas pessoas jovens O primeiro, uma mãe enviou o culto para um filho que é técnico de enfermagem Ele diz que ele teve um plantão muito difícil E durante a noite, na hora do descanso, ele ouviu o culto E ele gosta de arranhar um violão E ele disse que as músicas, os nossos musicistas trouxeram uma grande paz ao coração E que bom, que a cada quarta a gente pode ouvir louvor Que a gente pode ouvir essa boa música E assim também já, que ele é técnico de enfermagem Agradecer médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem Todas as pessoas que trabalham no setor de saúde O nosso abraço, a nossa admiração E que Deus continue dando sabedoria para vocês nesses tempos tão difíceis E também de uma mãe De uma outra mãe que mandou o culto para o filho E o filho disse que ouviu o culto indo para a academia E que ele terminou de ouvir o culto Quando ele estava na esteira fazendo aquecimento Então a palavra de Deus chega em muitos lugares É uma gratidão poder estar com você ali onde você está Que a palavra de Deus possa assim trazer ânimo para cada um, para cada uma de vocês Pois assim nos diz o apóstolo Paulo Que a mensagem de Cristo com toda a sua riqueza Viva no coração de vocês E que assim amai-vos uns aos outros E assim vocês estão cumprindo a vontade de Cristo Com esta certeza que nos reunimos E queremos assim dar graças a Deus Por mais este dia Damos graças ao Senhor Damos graças, graças pelo seu amor Damos graças ao Senhor Damos graças, graças pelo seu amor De manhã cedo De manhã cedo Os passarinhos estão cantando Louvando o Criador E tu, amigo, por que não cantas Louvando a Cristo, Jesus o Salvador E tu, amigo, por que não cantas Louvando a Cristo, Jesus o Salvador Jesus Cristo diz Se vós permanecerdes na minha palavra Sereis os meus discípulos E conhecereis a verdade E a verdade os libertará Com esta certeza queremos nós também Ouvir a palavra do dia de hoje Do Evangelho de Lucas capítulo 11 Os versículos 1 a 4 Uma palavra tão conhecida De cada um, de cada uma de nós Um dia Jesus estava orando Num certo lugar Quando acabou de orar Um de seus discípulos pediu Senhor, nos ensine a orar Como João ensinou os discípulos dele Jesus respondeu Quando vocês orarem, digam Pai, que todos reconheçam Que o teu nome é santo Venha ao teu reino Dá-nos a cada dia o alimento Que precisamos Perdoa os nossos pecados Pois nós também perdoamos Todos os que nos ofendem E não deixeis que sejamos tentados A palavra de Deus é lâmpada Para os nossos pés Luz para o nosso caminhar Queremos nós assim Colocar essa celebração Sob os cuidados de Deus Quando oramos Santo, misericordioso Deus Teus mandamentos nos dizem O que esperas de nós E o que devemos fazer Perdoa-nos quando sempre de novo Tentamos esquivar-nos do comprometimento Com a tua palavra Perdoa as nossas desculpas E os nossos compromissos duvidosos Subordina-nos de novo ao teu reino Por isso te pedimos em especial Desperta-nos Para que esta mensagem Que aqui hoje Ouvirmos Nos leve de novo Para perto de ti Concede-nos teu Santo Espírito Para que de coração sincero A ti oremos E te agradeçamos Ali onde estamos E assim Senhor te pedimos Vem com teu Santo Espírito Ilumina A nossa vida Ali onde nós estamos E principalmente agora Quando ouvirmos a tua palavra Te pedimos em nome de Jesus Nosso Senhor e único Salvador Amém E assim queremos colocar Essa celebração Só por cuidado de Deus Quando ouvimos O Salmo 91 O que habita no abrigo de Deus O que habita no abrigo de Deus Morará sob as sombras do amor Sobre Ele não virá nem o mal Em suas asas feliz viverá Oh eu quero habitar no abrigo de Deus Só ali acharei paz e profundo amor Meu desejo é com Ele comunhão desfrutar E pra sempre o seu nome louvar Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo Amém A oração certamente tem muito a ver com nós E também como nós enquanto igreja luterana Na oração e através dela Nós podemos nos comunicar com Deus Nós também podemos praticar uma escuta atenta Porque sabemos Que quando nós colocamos diante de Deus Aquilo que nós temos em nossos corações Ele certamente nos atende Pode ser que também nos faltem muitas vezes as palavras Para colocar diante de Deus Tudo aquilo que nós precisamos Sentimos, queremos, intercedemos Mas mesmo assim Podemos confiar que Deus escuta e sabe O que está dentro de nosso coração Nesta semana nós estamos postando Tanto no Facebook quanto no Instagram Da Paróquia da Paz Mensagens que tem a ver com Um elemento que se encontra aqui dentro da nossa igreja Que é de grande importância Um dos vitrais da Igreja da Paz Que é justamente o texto bíblico Que antes nós ouvimos Assim eu também te convido a acessar lá O Instagram e o Facebook da Paróquia da Paz Que também se encontram no link Está abaixo na descrição desse vídeo E assim queremos falar sobre a oração do Pai Nosso E eu gostaria de iniciar fazendo algumas perguntas O que é orar? Vocês ensinam seus filhos e as suas filhas a orar? Como foi? Há quantas anda a nossa oração? De fato sabemos orar? Você já orou hoje? Como a gente faz para orar? Que palavras a gente usa? Que orações vocês aprenderam quando crianças dos pais de vocês? E que orações vocês estão passando adiante para os filhos de vocês? O que significa para nós hoje orar? Jesus mostra aos discípulos que tudo aquilo que eles pedirem Deus mesmo atenderá Porque Deus é bondoso Deus é amoroso Nós, por outro lado, vivemos sobre a graça de Deus E pedimos em nossa oração Que Deus nos dê um coração puro E que Ele nos mostre o melhor caminho que nós podemos seguir em nossa vida No texto bíblico que nós ouvimos, como eu disse antes Temos uma oração fundamental para nós A oração do Pai Nosso Jesus convidou a todas as pessoas a orar Não importa se nós não sabemos escolher as palavras para orar Na oração do Pai Nosso Encontramos todas as palavras para agradecer, pedir e também interceder E mesmo que nós não saibamos como orar E assim alguém poderia até dizer Mas eu não sei orar E mesmo que fiquemos envergonhados Baixemos a cabeça Como quando a gente se sente com vergonha Por não saber algo E mesmo que nós não encontremos as melhores palavras E as mais bonitas para orar Não precisamos nos envergonhar Basta que nós possamos fechar os nossos olhos Aquietar a nossa mente E contar Dizer Dialogar com Deus sobre aquilo que passa Na nossa vida Dizer a Ele O que nós sentimos Seria como se nós pudéssemos receber uma pessoa em nossa casa E quando a gente convida ela para entrar Ela senta E a gente prepara muitas vezes um café Então a gente conversa sobre a vida Sobre as alegrias Sobre as dificuldades Orar É esse falar Com um amigo Assim como a conversa aquela ao redor do café Ao redor de uma mesa Orar muitas vezes à noite Em silêncio Quando nós fechamos os nossos olhos Imaginamos que aquela pessoa que nos visita é Deus É Ele que senta conosco É Ele quem toma um café conosco E é a Ele nós podemos contar Tudo aquilo que nós sentimos e passamos na nossa vida Todas as nossas preocupações Alegrias Angústias Tudo aquilo de bom Tudo aquilo de ruim Isso é orar É contar a Deus O que passa na nossa vida Nós muitas vezes sentimos que não sabemos como orar E se nós não sabemos Muitas vezes como fazer alguma coisa Preferimos logo desistir do que tentar uma outra vez Mas é fácil Principalmente quando sentimos Deus pertinho de nós Quando Ele faz parte da nossa vida Quando Ele é alguém que caminha conosco E assim Um pastor indiano uma vez pronunciou O seguinte Sobre a oração dizendo Senhor Ensina-me a orar Assim como a andorinha ensina seus filhotes a voar Como a pata ensina seus patinhos a nadar Como a mãe ensina seu filho a falar Perdoa-me Senhor Falo muito na oração Em vez de ouvir o que Tu falas Não tenho paciência para esperar a Tua resposta Ainda não compreendo que Tu me deste mil coisas que necessito Antes mesmo que eu tivesse orado por elas Perdoa-me Senhor Dá-me um filtro para que minhas orações Que a ninguém ajudam Dá-me um filtro que impeça as preces egoístas Dá-me um filtro que controle as preces que querem fugir da realidade Tira de mim Senhor Minha hipocrisia Eu oro pelos famintos Mas não estou pronto para repartir com eles o que Tu me deste Oro pelos doentes Mas não reservo nenhum tempo para sentar-me junto ao leito de um deles Oro por libertação do pecado Mas não estou pronto para dizer aos outros Que és Tu quem liberta Tira de mim Senhor Minha hipocrisia Dá que as minhas orações sejam um veículo Que nos leve da escuridão das dúvidas Para a luz do conhecimento Que nos tire do lama sal da fraqueza E nos leve para a rocha da força Que nos tira do deserto da tristeza E nos leva às pastagens da alegria Dá que minhas orações sejam um elevador Que da profundidade de pensamentos pervertidos De palavras ofensivas E de ajuda negada Me eleve às ações nascidas do amor Dá que minhas orações sejam um buquê de gratidão a Ti Senhor Pois Tu nos ajudaste quando o dinheiro não podia ajudar Quando remédios não nos valeram de nada E quando a nossa sabedoria chegou ao fim Falar contigo sobre o mundo é oração Falar com o mundo sobre Ti é testemunho Repartir com os outros a bênção recebida de Ti é amor Leva-nos Senhor ao testemunho e ao amor Essa é minha oração Aceita Senhor Amém Por fim Cabe-nos lembrar que nossa oração precisa Precisa muitas vezes ser persistente Mas sobretudo a nossa oração precisa ser uma oração sincera E principalmente precisamos também confiar Naquele a quem nós dirigimos a nossa oração Pois temos um Deus bondoso Que todos nós possamos deixar que Deus guie as nossas vidas Que Ele também nos dê as palavras que nos dirigem a nossa oração Amém Assim nós cantamos o próximo hino Nome sobre todo nome É o nome do meu Cristo Que ante de tão grande nome Todos se prostrarão Todas as forças da escuridão Todas as forças do mundo brilho Todos os céus e as hostes de Deus Todos se prostrarão Nossos olhos se contemplam Nosso coração te adora Nossa língua já proclama Jesus Cristo é o Senhor Assim diz a palavra de Deus Buscai-me e vivei Que assim possamos nós buscar a Deus em oração E viver uma vida plena Abundante E assim convido Para orarmos Deus de amor Encha as nossas mãos E a nossa vida com Tuas bênçãos Abre Senhor Nosso entendimento Para nos fortalecer Para dar força Aqueles que estão tristes Traga alegria Para aqueles que necessitam De um novo tempo Dá coragem Senhor aos desanimados Deus renova No nosso coração O compromisso Com uma vida plena Para todos Em meio a dor Bondoso Deus Agradecemos por esses dias Que temos vivido São dias cruéis Dolorosos E de luto para tantos Mas isso nos faz Também repensar a vida Tudo aquilo que muitas vezes Achávamos importante Não é tão importante Um ano que necessitamos Aceitamos a necessidade De mudar e de melhorar Um ano Que além de trabalhar Para a mudança Nós também nos tornamos A mudança Um ano que praticamente Imploramos para nos unir Para nos amar Para nos abraçar Onde reaprendemos A valorizar a vida E desse grande presente Que recebemos De tuas mãos Lembramos Senhor Sempre de novo Que não vivemos Sozinhos Deixa os nossos Semelhantes Sentir um pouco Da tua bondade Que de ti Recebemos diariamente Cuida Senhor Da nossa juventude Cuida dos casados Dos idosos Das crianças Proporciona compreensão E paciência Com os irmãos E as irmãs Ensina-nos novamente A sermos gratos Pelas pessoas Que fazem a tua vontade Sem te conhecer Senhor permite Que cada dia Sejamos Por tua misericórdia A diferença Ali onde estamos Que assim Senhor Tu esteja Aqui conosco Quando celebramos Mas ali onde Também nos encontramos E assim queremos Colocar a cada um De nós Sob os teus cuidados Como Quando nos preparamos Para orar Assim como os discípulos Pediram E tu ensinaste Com fé e devoção Pai nosso Tu que estás Nós que amamos A verdade Faz que o reino O que é teu Senhor Cresça sempre Em nossos corações E o amor Que teu Filho Nos deixou O amor Estrela Conosco Pai nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dá hoje Perdoa-nos As nossas dívidas Assim como nós Também perdoamos Aos nossos devedores E não nos deixes Cair em tentação Mas livra-nos Do mal Pois teu é o reino O poder E a glória Para sempre Amém E no pão Da unidade Cristo Dá-nos Tua paz E perdoa Os nossos Pecados Como perdoamos Aos demais Não permitas Que ganhamos Em tentação Ó Senhor A tua paz Ali aonde você está Deus chega com a sua Deus chega com a sua benção Ele chega com o seu Santo Espírito Que assim Você possa se sentir Abençoado Renovado De novo Fortalecido Pela benção Pela benção Da nossa vida E fazer o melhor Ali onde nós estamos Toca-nos Toca a senhora Toca a nossa vida Envolve-nos com o teu Santo Espírito Toca o nosso coração Para que possamos sentir Do teu amor Que assim Que assim Vos abençoe E vos guarde Deus o Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Deus Tem cuidado De cada um De cada uma De vós E que assim Vocês também Possam cuidar Daquelas pessoas Que estão próximas De vós Até a próxima vez Que nos vermos Que Deus Os guarde Na palma Da sua mão Paz E bem A todos nós E agora Louvamos A esse Deus Que é cantor Eu acredito Que Deus existe Fez o mundo E tem amor Eu acredito Que o céu existe Lá no céu Se canta E dança Eu acredito Que Deus faz Versos E canções Que os anjos Cantam Lá no céu Se Deus existe Ele é amor Se Deus existe Ele é cantor Por isso Quando é nuvem negra Eu canto paz Por isso Quando é céu azul Eu canto mais E quando escuto O mar cantar E a me chamar Eu canto Pão a mar O universo é uma canção Por isso eu sei Que Deus existe E é cantor Eu acredito Em fazer versos E poemas E canções Eu acredito Em quem se senta Por isso Por isso Quando é nuvem negra Eu canto paz Por isso Quando é céu azul Eu canto mais E quando escuto O mar cantar E a me chamar Eu canto Eu canto A me chamar Eu canto ao amar O universo é uma canção Por isso Eu sei Que Deus existe E é cantor A me chamar A me chamar A me chamar Eu sei